Obrigado! Eu não vou esperar Eu não vou esperar Eu não vou esperar tudo E se eu me derrubar E se eu me derrubar Eu nunca me derrubo o que diz Se eu me derrubar Eu nunca me derrubo o que diz Eu nunca me derrubo o que diz 100% para ser verdade 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 Seja destró E caça destino E levante Certo 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 Certo